Hoje a limpeza vai ser aqui na minha geladeira, esse barulhinho aí é pra gente ficar no fogo, meninas e meninos do canal Vou limpar aqui que tá precisando, vou limpar aqui que tá precisando Tá toda suja, tá com esquizinha que eu limpei, ó Toda suja, já esvaziei ela pra limpar Pra não limpar nossa geladeira eu vou precisar de dois produtos só Vou mostrar aqui pra vocês Pegar detergente Colocar um pouco de detergente, vou colocar também um pouco de multi-uso pra tirar a mancha da geladeira Vou limpar por fora e por dentro Colocar esse multi-uso aqui Colocar mais um pouco de detergente Vou precisar de uma bucha nova Uma bucha nova Vamos lá fazer a limpeza da geladeira E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.